Música Boa tarde internauta, tudo bem com vocês? Hoje 11 do 11 do 11, um número extremamente cabalístico. Trago para vocês Sidney Paulo Diana. Ele vai falar sobre brinquedos raros, aliás, ele é o expert número um do Brasil. Obrigado, não, não, não. Aí já não sei, vamos lá. Então, você é arquiteto, né? Eu sou arquiteto. Então, como te deu essa febre, né? Primeiro, vamos lá. Se você quiser falar de brinquedos raros, é uma coisa, e brinquedos antigos é outra coisa. Então, é assim, os brinquedos antigos, eles são todos raros ou não? Não, aí que está. O brinquedo antigo não é raro. Ele é fácil? Você encontra em qualquer lugar? É muito fácil. Quer dizer, determinados brinquedos, lógico. Tem brinquedos que são mais difíceis. Mas o brinquedo antigo, ele não é raro. O raro é o estado de conservação do brinquedo. Que tem que estar em perfeito estado. Aí que é raro. E os materiais de antigamente, eram melhores dos que os hoje? Não, depende do ponto de vista. Os materiais de antigamente, se você falar bem antigamente, seria uma chapa de aço, coisas fortes. Mas a pintura deteriora. A pintura pode sofrer oxidação, ferrugem. Cada caso é um caso. Cada material é analisado. Agora, veja bem também. Você falou que eu sou um experto em brinquedo. Também não é bem assim. Por quê? Eu me especializei em brinquedo industrial. Não brinquedo artesanal. O brinquedo artesanal é uma manifestação cultural, folclore. É uma outra coisa. É uma outra infoque. Eu me especializei no estudo das fábricas dos brinquedos. Cada brinquedo tem o seu fabricante. E que é muito importante você identificar o fabricante do brinquedo. Por quê? Difere muito de fábrica para fábrica? Porque o brinquedo tem embutido no DNA dele o fabricante. Entendi. E o fabricante é aquela história. Começou em tal época. É só estudando a fábrica do brinquedo que você vai poder dizer se aquele brinquedo está em bom estado de conservação ou não. E se é um brinquedo raro ou não. Qual foi a primeira fábrica que teve no Brasil? A primeira? A primeira fábrica no Brasil, pelo que eu pude apurar, é chamada Vida, com W. W-I-D-A. Uma família judia, parece que fugindo da Rússia comunista, se estabeleceu em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. E eles tinham uma certa tecnologia para fabricar aparelhos, utensílios de lata prensada. E eles fabricavam baldinhos de praia e fizeram também carrinhos e caminhões. Aqueles que você vê, que andam e o buraquinho se mexe dentro. Como? E rodinhas. Que eram duas chapas, né? Uma de um lado, outra do outro, pintadas. Não, feita de várias chapas. Sim. Se você destrinchar um brinquedo desse, você vai ver que tem, às vezes, 30, 40 pedaços de metal, todos interligados. Nossa, e eles já tinham essas facas de corte e tudo? Tinha, tinha, tinha. Trazidas de fora? Essa tecnologia não é nova. Não é novidade na época, em 1920. Na Europa já tinha. Talvez no Brasil mesmo já tivesse fabricantes que faziam utensílios de cozinha de lata. Ou, por exemplo, a própria Metalma, que dizem que foi a primeira fábrica brasileira, mas não foi, porque quem foi, foi a vida. Mas a Metalma já fabricava latas para as indústrias Matarazzo, latas para condicionar sabão das indústrias Matarazzo. Eles começaram em 1905, por aí. Nossa. Aí, depois, em 1930, a Metalma começou a fazer brinquedo, aproveitando a tecnologia que eles tinham, as máquinas. E a Estrela, quando é que ela entrou no Metalma? A Estrela é de 1937. Nossa, 17 anos depois. Em 1937. Melhorou a tecnologia, digamos assim, do brinquedo? Com a entrada da Estrela? A Estrela, no começo, era uma marcenaria de madeira. Ah, não sabia. Brinquedos de madeira. Tinha muito caminhão de madeira, bonecas de pano, e era também uma importadora. Então, ela era artesanal? Não, 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 já com caráter industrial. Com caráter industrial. E as bonecas de louça, que são aquelas bonecas antigas, né? As bonecas já é um estudo... Por exemplo, não é louça, é porcelana. Ah, entendi. É porcelana. As primeiras bonecas de porcelana foram feitas na Europa, no meio do século XIX, né? 1800, 1840. Na Alemanha, na França, já tinha. Entendi. Mas isso, essas bonecas, elas são fabricadas até hoje, praticamente, bem hoje, bonecas maravilhosas. É, e as mais antigas não a ter medo, né? E as mais antigas não a ter medo, né? Porque sempre cai um olhinho, né? Fica aquela coisa meio de terror, né? Não, mas a boneca é um brinquedo em má conservação. Não, a boneca em si, ela não é rara, nem é... o que é raro é o estado de conservação dela e a roupa, a roupa na boneca é muito importante. A roupa original, com aquelas rendas francesas. Uma boneca francesa com a sua roupa original é valiosíssima. E você consegue chegar nisso, digamos, quando você restaura um brinquedo, você consegue chegar naquela identidade? Não, a boneca não é a minha especialidade, não. Nem de porcelana e nem a roupa. Tá, mas no caso as... Nesse caso eu tenho uma outra pessoa que faz pra mim. E ela consegue chegar? Ai, é de... cada caso é um caso. A própria Estrela tem um setor de costura que eles fazem, ou pelo menos já fizeram pro museu deles, eles fizeram as roupas da museu, porque eles têm os moldes, eles têm o material, tem tudo. Então, quer dizer, aí tem que ter um conhecimento muito grande, não é uma coisa assim que qualquer vovó faz uma roupinha pra boneca da neta e... Então, é isso, claro. Porque o original, o original é que é o que é procurado, o que é o raro, né? É, eu sei. Quanto mais original, mais raro. Mais raro e mais caro também. Ah, sim, 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 sim. Existe muita procura, existem vários colecionadores? De boneca? É. De boneca tem, tem. Não, de bonecas e de brinquedos em geral. Não, a palavra colecionador a gente também tem que... Porque, veja bem, o colecionador, ele... Aqui no Brasil são poucos. Sim. Agora, os poucos que tem são de nível internacional. Existem coleções aqui no Brasil de brinquedo antigo que são respeitadíssimos lá fora. Mas são poucos, são três, quatro. E de boneca tem dois grandes colecionadores. Qual das histórias, assim, mais legais, assim, que você encontra nos brinquedos? Assim, uma que te chama muito a atenção. Ah, cada brinquedo tem a sua... Tem a sua história, tem o seu... Mas essa é a que você mais gosta. Por exemplo, brinquedos raros, que é o nome da minha empresa, né? Já estou no mercado desde 82. São 30 anos. Vai fazer agora 30 anos. É, passou muito o brinquedo, já. Pela minha oficina, pela minha loja. Cada brinquedo tem a sua característica, a sua identidade, né? Tanto do primeiro dono, que às vezes um risquinho, que seria um fator de deterioração, falava, não, se o brinquedo está arriscado. Não, porque aquele risco foi o dono que fez. E é importante para ele. Entendi, olha aqui. É importante. Então, às vezes, numa restauração, você deve respeitar. Você precisa conversar com o dono. Qual é a intenção dele? O que ele quer fazer com aquele brinquedo? Entendi. Tem umas imagens aí. Será que a gente pode colocar? Claro. Esse é um trem Lionel. Você vê, ele tem caixa original. Tá. Já é um fator de valorização. Ele é trem de carga de... Carvão. Esse é uma locomotiva a vapor. Tem uma rodagem, né? Pelo número de rodas, você já identifica ela. Ela tem um número que não aparece muito bem na imagem, mas do lado, atrás da janela, desculpa, embaixo da janela do maquinista, tem um número. Entendi. Por ele ter sido fabricado pela fábrica Lionel nos Estados Unidos, por aquele número, você vai no catálogo, você já sabe que ela foi fabricada de 1945, provavelmente até 1948, por ali. Nossa, existe então um catálogo? Existe uma bíblia que fala sobre o Lionel, o catálogo, todas as peças catalogadas desde 1905, quando eles começaram. Meu Deus! Tem a fase do pré-guerra, tem a fase durante a guerra, tem a fase do pós-guerra. Nossa, que interessante. E no caso, então todos aqueles bonequinhos de chumbo? Soldadinhos de chumbo. Soldadinhos de chumbo também. Eles foram... Você tem que identificar o fabricante deles. Porque tem muito bonequinho de chumbo artesanal feito em casa. Entendi. E tem mais, né? Tem mais imagem. E essa? Esse é um autorama pilha feito pela estrela. Nossa, de que ano é isso? Muito raro. Esse deve ser de 63, 64. Muito raro. Ele é feito a pilha. Esse é um... É um caso muito interessante, que é um trem americano, feito de plástico, em 1948, importado e distribuído pela estrela. Aparece no catálogo da estrela como o item à venda. Mas a gente sabe que é americano. Esse daí é uma carroça de Forte Apache. Do que ela é feita? Que material? Ela é de madeira. A carroça mesmo é de madeira. Feito à mão. Mais um processo industrial. E a roda é de plástico. O cavalo é de plástico. Esse daí é um carrossel com os aviões. Isso é feito pelo Japão pré-guerra, em 1930. Isso é uma restauração. Isso é uma restauração da minha oficina. Foi restaurada a caixa e os aviões. Esse daí, muita gente conhece, foi fabricado por volta de 40 anos no Brasil. É da balila. São soldadinhos de plástico. Nossa, balila. Balila. Nossa, nem lembrava mais dessa boneca. É, mas... Então, balila. E as caixas? Você me falou que você restaura as caixas. As caixas são muito importantes. Como é que você restaura as caixas? É um processo museológico, de papel. De papel mesmo? De papel. De papel. Essa é uma boneca, é a Wanderleia. A Wanderleia? É a Wanderleia. É a boneca chamada Wanderleia. Tinha também o Tremendão. O Tremendão? E esse? Esse é um submarino. Esse é um brinquedo típico dos anos 80. Está muito na moda agora na internet. O revival dos anos 80. E ele pode... É um submarino, um submarino sonar. Pode viajar ou não? Pode. Ele mergulha. Mergulha na água? Sim, sim. Mergulha a funda. Ele funciona que nem um submarino. E esse? Esse é o primeiro brinquedo, o primeiro batimóvel que se conhece no mundo. Ai, olha. Anos 50. Quando saiu o seriado. Na verdade, aquele brinquedo é bom voltar para a gente falar sobre isso. Falta um pouquinho, gente. Só para ver o que ele tem a falar do batimóvel. Esse batimóvel, na verdade, o que os japoneses fizeram? É a japonesa, de lata. Funciona com pilha. Os japoneses pegaram um Thunderbird, que é um carro. E transformaram no batimóvel. Pintaram o morcego na frente, colocaram o Batman e o Robin. E é o primeiro brinquedo. O primeiro batimóvel do mundo. Esse brinquedo é muito raro. Ele foi comprado lá fora e veio para mim restaurar. Mas muito raro mesmo. Esse é um robô, também um dos primeiros robôs, é a corda. É, seria um escafandro, né? Ele tem uma chave, é, mas é um robô. Ele tem uma chavinha de corda do lado. Aparece no fogo. Ah, eu estou vendo. É mesmo, no cantinho. Ele dá corda e ele anda. As perninhas dele se mexem. Olha, que interessante. Opa, o Fusca. Esse é um Fusca da Polícia Rodoviária, feito pela Estrela. É um brinquedo de interesse internacional, porque ele é um Fusca, né? Pelo mundo inteiro tem muitos colecionadores de Fusca. E está escrito Polícia Rodoviária. E como é que você faz para tirar a ferrugem dele? Você tem que limpar a ferrugem e girar? Não, a ferrugem, não, não. Existe um processo que você... Você para a ferrugem. Ah, para a ferrugem. Você para a ferrugem, mas você não tira. Você não tira. Porque a ferrugem fica embaixo da tinta. Sim. E se você for tirar a ferrugem, você vai ter que pintar. E às vezes tem litografia que você não pode pintar. Entendi. Então você para a ferrugem. Você estabiliza a coisa. Tá. E você nunca encontra a tinta como... Na mesma tonalidade? Não, as tintas são feitas, né? Eu faço a tonalidade. Ah, você que faz. E eu importo tintas. Muitas. Nossa, imagina. Tinta é um arquivo enorme de tinta. E para chegar nela... E tinta óleo, né? Porque nessa época é usado tinta óleo. Nossa. Olha, isso aqui é um war. Esse é um jogo. Ele é a travessia do Atlântico. É que a foto não está muito feliz, mas... É a travessia do Atlântico por um dirigível. Está vendo? Aparece o mapa da Europa. Sim. Dos Estados Unidos, da América. Tem um armazém de... Uma estação de dirigível de um lado e uma estação de dirigível do outro. E ficava um dirigível andando para lá e para cá. Atravessando, pendurado por um cabo. E como é que é o jogo? Não é um jogo. Você dá corda em uma das casinhas e o dirigível vai se movimentando. Ah, eu não acredito. Muito legal. Agora, esse foi interessante porque a caixa foi feita, o rótulo foi feito. Veio pedaços de rótulo. Pedaços de caixa. É meio... A restauração dele foi mais a caixa. Muito bacana. E o dirigível também, que era pequenininho, teve que ser trabalhado. E o fio é um nylon, então? Não, não tinha nylon. É um fio de... Não. É que dá. Você tem que respeitar a época. É um fio de algodão. Nossa. Você não pode pôr um fio de nylon num brinquedo em 1920. É, porque o fio de algodão ele deteriora muito fácil. Sim, sim, sim. Então, é uma peça que você tem que trocar sempre. Sim. E você não pode botar um fio limpo. Fica estranho. Você tem que botar um fio amarelado. Envelhecido. Você mesmo envelhece? Sim, sim, sim. Eu posso enferrujar uma peça. Nossa. Eu posso tirar a ferrugem, enferrujar. Existem processos químicos, você deixa um pedaço de metal, em 15 minutos ele está oxidado. Em meia hora está enferrujado. Em uma hora ele está bem, bem enferrujado. E você tem muito tempo dedicado já ao Brinquedos Raros, né? Se vocês quiserem, vocês podem já dar uma olhada no site www.brinquedosraros.com.br. Isso. E aí vocês já vão ver uma loja, né? É, a Brinquedos Raros é uma empresa. Sim. E tem o nosso site. E o site é um site cultural e de vendas também. Você pode entrar na loja, pode ver. O meu site é muito consultado, é uma fonte de referência, porque tem mais de 8 mil fotos e informações sobre brinquedos. Ele é muito consultado como fonte de referência mesmo. A pessoa às vezes acha um brinquedo em casa e ele quer saber o que é o fabricante e tal. Pelo meu site ele descobre. Nossa, é a Wikipédia dos brinquedos raros. Mais ou menos. Mais ou menos. São muito tempo abazenando dados diariamente. Qual o brinquedo que as pessoas mais querem? Digamos assim, os colecionadores ou enfim, as pessoas que... Não, não tem, não tem. Não tem uma... Depende de época. A internet revolucionou muita coisa. Sim. A internet para cá, bom, revolucionou a nossa vida toda, né? E o mercado de brinquedos também. E, por exemplo, hoje em dia tem o revival dos anos 80, né? O Gênios, aquele jogo Gênios, o Robo Arthur, o Submarino Sonar, os comandos em ação, essas coisas estão... é um produto típico da internet. E você já fez exposições com esses brinquedos fora da... Poucas, poucas. Eu já fiz em shopping, já fiz, mas é poucas. Eu acho que o meu site já é uma exposição. Eu já estive dando uma olhada, né? Você participou do prêmio da DPZ, que isso é em 2004? Não, a DPZ... Eu praticamente ganhei uma campanha da DPZ. Nossa, que legal. Parabéns por todos esses prêmios, parabéns pelo teu trabalho. É, foi legal. Da DPZ foi muito legal, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bom. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Ah, pelo site. Pelo site? Fale conosco. Fale conosco. Então dá para eles novamente o seu site. É o brinquedosraros.com.br. Se digitar www.brinquedosantigos também, vai. Bom, então quem quiser consertar um brinquedo, quiser visitar a tua loja, por lá ele pode marcar, agendar? Sim, pode começar um primeiro contato. Eu peço para ele mandar foto do brinquedo. Não é todo brinquedo que compensa, né? Mas às vezes uma orientação, às vezes uma lavagem, a própria pessoa faz em casa. Já teve muito caso de pessoas que me consultam de brinquedos que não precisam absolutamente de interferência nenhuma. É só lavar. Aí eu ensino a pessoa a lavar. Entendi. É especial assim a lavagem? Você pode falar sobre o assunto? Não, posso, claro. Água, sabão, escova de dente, pincel. Não tem segredo. A pessoa tem medo de... Agora, lógico, um brinquedo de papel, aí é delicado, né? Ah, claro. Um brinquedo de lata também. Pode lavar, mas deixa no sol. Agora, não pode esquecer no sol, né? Claro. Não, já pensou. Não pode esquecer o coitadinho no sol. Tem que lavar, com calma. E para você, o brinquedo tem alma? Não, o brinquedo não tem alma. Ele tem um... Porque eu vejo assim, você fala dos brinquedos e você sai um brilho, né? Nós temos alma. E sai um brilho, sim. Porque é a minha vida, né? É a minha vida. Eu acho que nós temos alma. O brinquedo, ele tem uma história. A história é alma? Sim. Mas o brinquedo tem uma história. Ele tem a história da tinta, tem a história do material, tem a história do fabricante, que é muito importante. Você pega o brinquedo na mão, você começa a ver. Tem a história do proprietário, que teve aquela... fez aquela interferência no brinquedo, aquela coisa. Então, ele tem muita coisa, muita informação a dar. O brinquedo é um livro. Você começa a analisar ele, você vai fundo. Você vai fundo. Se você entrar na história do fabricante, então... Alguns brinquedos são difíceis de encontrar o fabricante. Quando a gente encontra, é um fator de alegria. Foi feito por tal fabricante. Nossa. Super interessantíssimo, aliás. Bom, gente, então é isso, né? Quando vocês quiserem conversar com o Sidney, é só acessar o site. www.brinquedosraros.com.br E eu gostaria muito de te agradecer a presença hoje aqui. E você tem a porta aberta para quando você quiser vir novamente. Eu é que agradeço a oportunidade de aparecer online. Isso é muito especial para mim. Fiquei muito feliz. Agradeço a você a presença. E a Just TV também. Muito obrigado. Bom, é isso. Encerrando hoje uma apresentação cabalística, 11 do 11 do 11. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Aliás, acho que na próxima, dia 18, vai ser o programa gravado. Mas no próximo, na próxima sexta-feira, espero vocês aqui com mais um Ampla Visão. Tchau, gente. Tchau, gente.